Um registro inusitado que chamou a atenção dos londrinenses, um jacaré em pleno Lago Igapó. Os registros do jacaré foram feitos neste ponto do lago e nós já tivemos a confirmação de que se trata sim de uma espécie nativa da Mata Atlântica. E é justamente aqui, neste espaço, onde há o contraste com o urbano, carros, casas, prédios, também existe uma infinidade de espécies. Para ter mais detalhes sobre este contraste entre o urbano e a natureza, nós conversamos com o biólogo Jonas Pugina. Ele costuma fazer vídeos explicativos na internet, justamente para matar a curiosidade das pessoas. Após analisar as imagens feitas no lago, o biólogo explica que se trata de um jacaretinga, que veio para cá através dos rios. Desde essas primeiras informações, nós viemos procurando eles, mas é um animal difícil de encontrar. Os hábitos dele é um hábito mais recluso, mais discreto. Até o momento, tudo aponta para que seja uma jacaretinga, mas existe sim jacaré no Lago Igapó. Para alguns, a notícia de que um jacaré apareceu por aqui causou espanto. Eu não fiquei sabendo não, eu não vi nada não, eu gosto muito daqui. Mas no caso da Thaisa, isso não é uma novidade. Há alguns anos, a professora deu de cara com o visitante ilustre. Há cinco anos atrás, a gente mora ali no Lago 2, né? E aí apareceu um jacaré, eu fotografei, na época eu mandei para o jornal. E esse contraste é muito interessante, porque no domingo a gente estava caminhando, aí tinha um coati enorme. A gente fica assustado. Hoje, eu e minha filha caminhando, nós vimos um outro bichinho que a gente não está acostumado, né? E na verdade, a gente imagina assim, que a gente está invadindo o espaço deles, né? E eles querem, estão pedindo socorro, talvez, né? Saindo do seu ambiente natural. E a Laísa, então, que é veterinária. Para ela, uma caminhada no lago é um verdadeiro espetáculo. Eu acho fantástico, principalmente esses animais aí que são silvestres. Eu acho que é incrível você ver eles ainda aqui, né? No meio que eles vivem e tal. Enquanto nossa equipe aguardava para entrar ao vivo no Balanço Geral, nós também fomos surpreendidos. Exatamente, Parra. A gente estava aguardando aqui para entrar ao vivo. Fomos mudar de ponto aqui do Lago Igapó e o Bonomini me atentou e falou, ó, tem um lagarto ali. Aí ele desceu na beiradinha do lago e a gente continuou andando e encontramos esse aqui maior. E a gente está percebendo aí, né? Como você disse, tem a pedra. Então, ele está meio, né, camuflado ali. Mas é isso que é o Lago Igapó, né, Parra? Ontem, inclusive, eu vim com a minha família e a gente encontra realmente a natureza, assim, de pertinho. Algo que chama a atenção, eu confesso que eu sou medrosa, viu, Parra? Já fiquei de longe. O Bonomini está mais perto, mas é muito legal conseguir perceber a natureza por aqui. O outro é menor, a gente acredita que é o filhotinho. De acordo com o biólogo, esses répteis costumam aparecer em períodos mais quentes, como o que estamos vivendo agora. Especialmente os répteis, teiu, jacaré, quelônios, que são tartarugas e cágados, eles têm um metabolismo muito favorecido pela temperatura. Então, eles vão aparecer com muita frequência. Agora, até março, a gente vai encontrar muitos répteis na cidade. E o teiu é o mais conhecido, que é aquele lagarto com faixas pretas e brancas, né? Está sempre aí nos fundos de vale. Outro flagrante que fizemos foi o ratão do banhado. Dizem que a espécie tem hábitos noturnos, mas esse aí apareceu em plena luz do dia. O ratão do banhado é mais um animal nativo, só que ele tem uma característica específica de quando ele edifica, quando ele se fixa no ambiente, ele pode destruir a borda do lago, tentando executar seu papel natural ecológico. Então, isso pode provocar ainda mais assoreamento nos lagos, né? Ele é visto também no Lago Gapó, no lago dentro do Parque Arthur Thomas, mas desde que a população esteja controlada, mantida, e aí também a importância do jacaré, não há grandes problemas com isso. As aves são um espetáculo à parte, tanto que muitas pessoas costumam se aproximar, alimentar. Apesar da boa intenção, o biólogo faz um alerta. Tem biguá, biguatinga, frango d'água, uma diversidade que se relaciona naturalmente com os peixes. Quando você alimenta, você causa um aumento populacional de aves que não são da região, ou aves de produção, como ganso, pato. Aí isso causa um desequilíbrio, né? Muitas fezes, muita população, as fezes desses animais aumentam micronutrientes da água, como fósforo e nitrogênio, o que faz aumentar as algas, que é o que aconteceu aí, o fenômeno recente aí da Sanepar, né? Um aumento de algas, causa toxicidade na água. Então, não alimenta. Vem ver, os passarinhos, vem curtir, vem fazer seu passeio e só observar. Depois desta verdadeira aula sobre as espécies que vivem neste espaço, só podemos chegar em uma conclusão. Ter um cartão postal como Lago Igapó, bem no meio da cidade, é um privilégio para quem vive por aqui. O primeiro passo é valorizar, porque isso é uma riqueza incomum. Não é sempre, e são pouquíssimas cidades que têm esse tipo de ambiente. Se a gente não interferir tanto, talvez jogar alimento que não seja próprio para eles, para não interferir tanto nesse ambiente, né? Acho que dá para conviver os dois juntos. É um evento, né? Fico lá tirando foto, aproveitando. Que matéria maravilhosa da querida Laís Cardoso, imagens maravilhosas do nosso repórter cinematográfico Marcelo Bonomini. Arrasaram, hein? Ó, que dupla maravilhosa. Parabéns, gente. Agora, eu, se eu me deparasse com um jacarezinho, nem se fosse o pequenininho.